Durante 12 meses, Eliane Boroponema Monzilar, da aldeia Boropô, no território indígena Umutina, Mato Grosso, esteve no Suriname fazendo um doutorado sanduíche com apoio da CAPES. A experiência foi parte da pós-graduação em Antropologia Social, onde estudou características socioculturais e linguísticas de indígenas do Brasil e daquele país. São lutas em comum, que é luta pela terra, pela educação, mas que a situação tem contexto diferente. Os iguais indígenas do Suriname, eles têm uma organização muito consolidada, diferente do Brasil. O Brasil tem seu movimento que está sendo consolidado, mas que precisa a gente conquistar ainda mais. E ele já tem esse avanço. Com o tema Aprender o Conhecimento a Partir da Convivência, uma etnografia indígena da educação e da escola Umutina, ela defende os saberes produzidos pelos povos tradicionais. O conhecimento dos povos indígenas também é uma ciência, né? E ela precisa estar dialogando com esse conhecimento científico, eurocêntrico, né? E com isso a gente vai buscar outras, vislumbrar outras formas de fazer e produzir novos conhecimentos. O projeto Diálogos de Saberes Interculturais Brasil-Suriname foi uma parceria entre a Universidade de Brasília e a Universidade Antônio de Com, no Suriname. A ação é vinculada ao Programa de Desenvolvimento Acadêmico Abdias Nascimento, do Ministério da Educação, em colaboração com a CAPES. Legenda Adriana Zanotto